Música É preciso ter agilidade, um bom reflexo. Esses são apenas dois itens importantes que a pessoa deve ter para praticar o tênis de mesa. Edson ainda é amador na área e quer se profissionalizar. Há sete meses no esporte, o universitário disse que o físico e o psicológico dele já mudou para melhor. Muda muito porque o tênis de mesa, como é um esporte, ele não trabalha só o treinamento físico do corpo humano, mas também ele trabalha muito cognitivo, social, interação com pessoas. É muito bom trabalhar o esporte, tênis de mesa, qualquer outro, com crianças e adolescentes. Dez para frente é muito bom, interessante trabalhar o esporte. Essa galera aí se reúne no Parque Puticabana para praticar o tênis de mesa. O esporte conta com uma federação há três anos e tem 100 federados. O presidente é o Jadelson. É um esporte que consegue ter atletas de idade mais avançada, jogando com atletas menores, gordinhos, baixinhos. Não tem um biotipo físico, você só precisa ter agilidade e pensamento rápido, porque é um esporte muito rápido. Então o tênis de mesa, a gente chama, é o xadrez em movimento. É a mesma coisa, você usa muito o raciocínio. Então por isso que ele atrai tantas pessoas. Com os profissionais, o Piauí ficou em quinto lugar nos Jogos da Juventude, realizado no início de novembro. No Feminino nós ficamos em quinto lugar, superando estados tradicionais como São Paulo, Rio Grande do Sul. Então para a gente que faz a federação é um orgulho muito grande. E esse evento de sexta-feira aqui na Puticabana, promovido pela Antena 10, tem a possibilidade de colocar no mesmo mês atletas que são profissionais e atletas que são amadores. Então esse é o principal objetivo de nós estarmos aqui e trazer esse público para a gente aqui sexta-feira. O objetivo da Federação de Tênis de Mesa do Piauí é levar o esporte a locais de grande presença popular e atrair novos praticantes. O objetivo principal é atrair novos atletas. Por isso que os eventos sempre têm a participação de atletas federados e não federados. Porque o atleta vem de um atleta de ponto jogando, ele vai se animar, vai procurar a modalidade, treinar mais. Então esse é o principal objetivo. Então o Parque Puticabana faz parte da nossa história. A gente está aqui desde a inauguração e a federação tem crescido muito em participantes por causa do parque. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho